A pedido dos presidentes dos CREAS, o CONFÉ aprovou as decisões plenárias nº 1513 e 1514 de 2021, mantendo os valores das taxas de anuidade de serviços para o exercício 2022. É o segundo ano consecutivo em que o Conselho Federal mantém os valores. O Conselheiro Federal por Minas Gerais, engenheiro civil Gilson Queiroz, diz que a decisão considera os efeitos da pandemia do coronavírus, com impactos financeiros em empresas e profissionais das engenharias, da agronomia e das geossciências. Gilson lembra que o sistema fez um esforço coletivo para reduzir as despesas neste cenário de crise, condição que garantiu o equilíbrio necessário para manter as taxas no mesmo patamar de anos anteriores. O sistema baixou muito as despesas, então os CREAS se reduziram, economizaram bastante, tanto os CREAS quanto os CONFÉAS, e com isso mantendo um equilíbrio importante. E isso permitiu que, pelo segundo ano em seguida, a gente mantivesse as taxas no mesmo patamar. Gilson lembra que a Lei nº 12.514 define o valor da anotação de responsabilidade técnica. O valor de R$ 150 vinha sendo atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, até a pandemia, quando o Conselho Federal freou as correções e criou faixas com desconto. Hoje, 70% das ARTs são recolhidas pelo valor mínimo. E foi criado, então, aquelas faixas, uma faixa mínima no valor de hoje de R$ 88,80, uma segunda faixa num valor de R$ 155,00, R$ 153,00, e, por fim, a terceira faixa, que seria só para serviço acima de R$ 15.000, de R$ 233,00. Então, já pratica descontos em cima dos valores da lei. Nós resolvemos aprofundar esse desconto. Nessa mudança, todo serviço abaixo de R$ 15.000, pratica-se hoje a taxa mínima. Então, isso significa que 70% das ARTs anotadas e recolhidas, elas são recolhidas pelo valor mínimo. A manutenção das taxas e a criação das faixas de desconto foram aprovadas em sessão plenária ordinária do Confea, realizada no dia 23 de setembro.